Senhoras e senhores, muito bom dia e bem-vindos ao 10º Fórum Jurídico de Lisboa, neste ano com o tema Governance da Ordem Jurídica em Transformação. Com a palavra para iniciar a mesa de abertura, contaremos com a locução da Excelentíssima Senhora Paula Vaz Freire. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos. As minhas saudações de boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham neste evento presencialmente, mas também à distância e sei que são muitos. É para mim uma honra participar na sessão de abertura deste 10º Fórum Jurídico de Lisboa, cumprimentando todos os oradores e ouvintes, e fazendo tanto em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, como em meu nome. As minhas palavras iniciais vão naturalmente para cumprimentar os ilustres participantes nesta sessão de boas-vindas. Começo por saudar o Sr. Presidente do Senado Federal do Brasil, Dr. Rodrigo Pacheco, o Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Professor Gilmar Mendes, o Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Professor Luís Filipe Salomão, os Srs. Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o Professor Dr. Carlos Blanco de Moraes e o Sr. Professor Vitalino Canas, e deixei a última palavra de saudação para uma pessoa muito especial que está aqui entre nós, o Dr. José Manuel Durão Barroso, Primeiro-Ministro de Portugal e Antigo Presidente da Comissão Europeia, e uma pessoa que esteve à frente dos destinos da Europa, num dos momentos mais sensíveis, talvez, da União Europeia, e coroou o seu percurso de sucesso, a bem de todos nós. Em seguida, é incontornável fazer um penhorado agradecimento aos coordenadores científicos deste evento, no fundo, às pessoas que têm estado por trás e são as almas destes fóruns jurídicos que já vão na décima edição. Estou a falar do Sr. Ministro Gilmar Mendes, do Sr. Ministro Luís Filipe Salomão, e do Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes. Na pessoa de Vossas Excelências, saúdo as entidades parceiras envolvidas na presente iniciativa, a saber, o Instituto de Direito Público, o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o Centro de Investigação de Direito Público, e a Fundação Getúlio Vargas FGV Conhecimento. Estes são os nomes das pessoas responsáveis por esta organização, por estas realizações, e a Faculdade de Direito só pode estar muitíssimo grata por reunirem, periodicamente, um conjunto impar de oradores académicos e das mais altas magistraturas dos dois lados do Atlântico. No mundo que está a enfrentar desafios até há bem pouco tempo inimagináveis, pensar a governance da ordem jurídica em transformação nunca se afigurou tão oportuno. Com efeito, Estados, organizações intergovernamentais ou supranacionais são desafiados por imperativos de manutenção de paz, de proteção de deslocados, de prevenção de crises humanitárias. Os efeitos económicos já os estamos a sentir, mas a sua dimensão ainda está por compreender na totalidade. Já percebemos a escassez de abastecimentos, a elevação de preços de inputs essenciais, e a indissociável inflação por via da oferta que nos está a atingir. E no mundo globalizado, estes efeitos chegam a todas as geografias, a todos os continentes. As crises económicas associam inevitavelmente impactos sociais que reclamam respostas solidárias. As democracias são, ao mesmo tempo, desafiadas por novos agentes e forças inorgânicas, criadas e potenciadas a partir de ambientes digitais. E neste contexto, as ordens jurídicas devem manter-se fiéis a princípios e valores matriciais do Estado de Direito, sem que o contexto de crise possa ser alguma vez justificação para um afrouxamento do escrutínio da ação pública e do respeito pelos direitos fundamentais. Para perspectivar alguns destes aspectos, deste contexto tão difícil em que nos encontramos, contamos com reflexão trazida para este evento, volto a dizer, por ilustríssimos participantes, e estou convicta que, naturalmente, será uma jornada muito intensa e muitíssimo frutuosa. Antes de passar a palavra aos demais membros desta sessão de abertura, gostaria apenas de fazer uma referência, uma advertência ou um aviso que tem a ver com a utilização da máscara. Nós sabemos que já estamos todos vacinados, mas, de facto, estamos aqui num contexto em que há alguns, tem havido alguns surtos de Covid. Infelizmente, um dos nossos, o professor Gilmar Mendes, portanto, não se encontra aqui, precisamente, por uma situação desse tipo. E, portanto, há cautela. Talvez possamos utilizar a máscara, não para os oradores, portanto, naturalmente, dificulta quando estamos aqui, mas, uma vez em que estamos aqui bastantes... ...mais longas e aceito as boas-vindas à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, passo de seguida a palavra ao Sr. Professor Dr. Carlos Blanco de Moraes. Sr. Professor. Sra. Diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, Sr. Presidente do Senado do Brasil, eu saúdo nas suas pessoas os restantes colegas da mesa e gostaria também de fazer uma saudação muito especial aos senhores congressistas e oradores deste evento. É, de facto, com imenso gosto e imenso prazer que o Instituto de Ciências Jurídicas e Políticas e o Centro de Investigação da Faculdade de Direito de Lisboa, associado à Fundação Estúdio Vargas e ao IDP, realiza o décimo Fórum Jurídico Portugal-Brasil. De facto, esta sequência de dez grandes eventos que envolvem, enfim, oradores portugueses e brasileiros, mas não só, em todos os anos temos contado também com prestigiados oradores europeus, nomeadamente do Reino Unido, da Alemanha, da França e da Itália, o que sucederá também este ano, acabou por se transformar, não só num grande evento público em Portugal e no Brasil, mas também num grande projeto de investigação. De facto, lançámos um projeto de pesquisa, que é o Governance 4.0, do qual já resultaram várias publicações e outras irão precisamente dar à luz, penso que em junho, em matéria de expressão no âmbito das redes sociais, será eventualmente no próximo mês, uma publicação que será, enfim, editada pela Springer em inglês e, portanto, este mesmo evento que foca um dos aspectos da Governance extremamente atual, que é a Governance Global, enfim, numa ordem jurídica internacional em transformação devido a um conjunto de eventos, de facto faz coroar esta frutuosa cooperação. Claro que este décimo evento coincide também com um acontecimento histórico muito marcante, que é precisamente o Bicentenário da Independência do Brasil. Efetivamente, no momento em que tantos irmãos brasileiros cruzam o oceano para este mesmo evento, estará eminente também a ida do coração de Dom Pedro, do Imperador Dom Pedro, para o Brasil, num evento temporário marcante, dado que foi o nosso monarca comum, foi o primeiro Imperador do Brasil e foi Rei de Portugal e conseguiu com uma, enfim, com uma destreza notável que a Independência do Brasil se fizesse num contexto relativamente pacífico, algo que implicou, digamos, um relacionamento histórico notável entre os dois países, sem efetivamente terem experimentado aquilo que experimentaram os anteriores territórios espanhóis relativamente à Espanha. E isso deve-se, de facto, a Dom Pedro. Lamento que este ano o Ministro Gilmar Mendes, meu parceiro de tantas aventuras no domínio do direito, tenha chegado a Lisboa, ele está em Portugal, mas, efetivamente, com um problema de Covid, fazendo a sua intervenção à distância. Obviamente que o Ministro Gilmar, como uma das almas mater destas iniciativas, estará, obviamente, a acompanhar os trabalhos e estará sempre connosco e espero que, num debate que vamos ter no terceiro dia sobre o semipresidencialismo, também possa fazer a sua intervenção, pese que à distância e com estas limitações. Também, pelas mesmas razões relacionadas, precisamente, com o Covid, o Presidente Temer, que também nos tem brindado, também não poderá estar presente. Eu terminaria presente na mensagem especial ao Dr. José Manuel Durão Barroso, que também é mestre pela Faculdade de Direito de Lisboa, foi o meu colega na faculdade, um colega mais antigo, um ano, penso eu. Tivemos, aliás, estávamos, aliás, em movimentos políticos bastante distintos, não é? E o que não impediu, efetivamente, de termos mantido sempre uma grande estima, um pelo outro, e, de facto, eu fiquei muito feliz pelo Dr. Durão Barroso ter aceito este convite. O Dr. Durão Barroso foi Primeiro-Ministro de Portugal, antes foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, e, enfim, do Governo do Professor Cavaco Silva, aliás, um Governo, permitam que diga, um Governo que foi, talvez, durante cerca de 10 anos, dentre os 3 Governos, um dos Governos, ou o Governo que, enfim, mais potenciou o desenvolvimento de Portugal, até o momento, e, efetivamente, o Dr. Durão Barroso depois desempenhou o importantíssimo papel de Presidente da Comissão Europeia, sendo um especialista em relações internacionais, eu, enfim, penso que nada melhor do que ele para, efetivamente, fazer uma intervenção sobre este tempo um pouco sombrio que vivemos, na Europa, tempos inéditos, com uma guerra que está a ter impactos, não só políticos e militares, mas também impactos económicos, não só na própria Europa, mas também no resto do mundo. E, assim, eu terminaria a minha breve intervenção. muito obrigada, Sra. Diretora. Muito obrigado, Sr. Carlos Blanco, pelas relevantes informações. Vamos agora passar a palavra ao excelentíssimo Sr. Gilmar Mendes. Bom dia a todos. Bom dia a essa seleta mesa de abertura, nossa diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutora pela Universidade, Paula Vaz Freire. Cumprimentar também nosso parceiro, professor catedrático da Faculdade, Carlos Blanco de Moraes, que desde 2013 tem conosco realizado esse fórum. Cumprimentar o eminente presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, figura símbolo da política brasileira e da defesa das instituições democráticas. Cumprimentar doutor Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, hoje Corregedor Nacional de Justiça e coordenador de pesquisa da FGV, conhecimento. Cumprimentar professor Vitalino Canas, professor da Faculdade de Direito e presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa e o eminente ex-primeiro-ministro, e ex-presidente da Comissão Europeia, nosso Kinout Spica, Durão Barroso. Cumprimentar a todos os senhores que acorreram a esse convite para a realização do décimo fórum e, como já foi dito aqui, é um marco tanto na nossa história acadêmica como também na história da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Nesses dez anos de realização de fórum, foram muitos os eventos que ocorreram e que tiveram repercussão. como disse há pouco na sua fala o ministro o professor Carlos Blanco de Moraes, talvez eu esteja cometendo um ato falho ou uma previsão, o professor Blanco de Moraes estabeleceu um marco de pesquisa com a governança 4.0. Muitas ideias surgiram e foram debatidas nesse fórum e, certamente, outras surgirão agora. Desde o começo, nós sempre tivemos o propósito de, a cada ano, buscar fazer um fórum melhor no ano seguinte. Estamos certos de que este, o décimo, superará o nono, não só em participação, mas também na qualidade temática, no aprofundamento das discussões, o interesse das pessoas por participação, seja nos painéis principais, seja nos painéis paralelos, que estão significativamente enriquecidos. Estamos, de fato, muito satisfeitos com o êxito dessa reunião que permite fortalecer a comunidade lusófona na área jurídica e para além dela. Estamos muito certos de que há uma significativa contribuição nesse debate. Apenas a guisa de lembrança, eu gostaria de recordar que o primeiro seminário ocorreu em 11 e 12 de fevereiro de 2013 e discutia a efetivação dos direitos fundamentais. Depois, em seguida, discutimos a jurisdição constitucional e direitos fundamentais e continuamos a discutir o Estado de Direito, direitos fundamentais e combate à corrupção no terceiro fórum e, em seguida, em 2016, democracia no contexto das crises política e econômica. Em 2017, Constituição e governança. Em 2018, reforma do Estado social no contexto da globalização. Em 2019, justiça e segurança. Em 2020, democracia, sistemas de governo e governabilidade. Em 2021, quando, por conta da pandemia, não pudemos fazer o fórum presencial, discutimos forças armadas e democracia e, este ano, estamos discutindo governance da ordem jurídica em transformação. o fórum sempre primou pela pluralidade de ideias, pelo respeito ao pluralismo, também por um debate aberto que vai para além, como já disse, também, o professor Blanco, do Brasil e Portugal. Trazemos pessoas de diversos países que contribuem para o debate da diversidade de temas que são aqui colocados. Gostaria de finalizar as minhas palavras agradecendo a todos os colegas e amigos que acorreram para participar deste seminário, deste fórum e dizer também palavras de agradecimento à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, à FGV Projetos, à equipe do IDP, do FIB, a todos que, de alguma forma, se engajaram e contribuíram para o sucesso deste evento. Agradecer a todos os palestrantes e convidados que aceitaram o convite e desejar a todos um bom congresso. Muito obrigado. Sr. Ministro, muito obrigado pelas palavras proferidas. Vamos agora contar com as palavras do excelentíssimo Sr. Luís Filipe Salomão. Bom dia a todos. Fernando Pessoa é um símbolo da unidade entre nossos povos, pela língua, pela arte, pela cultura. Ricardo Reis é um dos seus heterônomos mais conhecidos. Foi médico e estudou com os jesuítas. Espatriou-se e foi morar no Brasil. Escreveu este poema em 1925, um ciclo eterno das mudáveis coisas, num mundo ainda devastado pela guerra mundial. Ricardo Reis representa a faceta clássica de Fernando Pessoa, a filosofia helênica. E neste poema, totalmente relacionado com o tema do nosso encontro, que fala em governança da ordem jurídica em transformação, então o nosso tema principal são as transformações, Reis se refere aos ciclos da vida e à necessidade de mudança constante. Diferentes sensações da passagem do tempo com uma construção calcada na relação metafórica entre os ciclos da vida e da natureza. Ele escreveu no ciclo eterno das mudáveis coisas, novo inverno após novo outono volve à diferente terra com a mesma maneira. Porém, a mim nem me acha diferente, nem diferente deixa-me fechado na clausura maligna da índole indecisa, presa da pálida fatalidade de não mudar-me, me infiel renovo aos propósitos mudos, morituros e infindos. Com muita honra, iniciamos mais um Fórum de Discussões Brasil-Portugal, transferindo para essa belíssima capital por alguns dias a nata da elite pensante de ambos os países, que hoje se denomina inteligência, com o sentimento de que podemos construir pontes, soluções, consertos, sempre com base no diálogo franco e aberto, com intercâmbio de ideias e propostas. Para se ter uma pálida ideia da grandiosidade desse evento, e eu deixei para mencionar algumas das nossas autoridades que participam dele, aproveito para, nesse momento, saudá-los e vou fazê-lo de maneira bem breve para não comprometer os trabalhos desta manhã, mas apenas para se ter uma ideia, são cinco ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, ministro Barroso, ministro Alexandre de Moraes, ministro André, do Senado Federal, para a nossa satisfação, o Brasil tem a aventura de tê-lo agora à frente do Senado Federal, presidente Rodrigo Pacheco, representando também a classe política, além do presidente Rodrigo Pacheco, prefeito Eduardo Paes, ministro Durão Barroso, do Superior Tribunal de Justiça, são oito ministros, e eu não me preocupei com a ordem de antiguidade, mas sim a lista dos painelistas, ministro João Otávio de Noronha, Antônio Carlos Ferreira, Sebastião Reis, Ricardo Cueva, Antônio Saldanha, Benedito Gonçalves, que também é ministro do TSE, Mauro Câmpio, que também é corregedor do TSE, ministro Joel Pacionic, do Tribunal Superior do Trabalho do Brasil, a ministra Maria Cristina Peduzzi, inúmeros ministros do Tribunal de Contas da União, presidente do Banco Central do Brasil, além deles, dos tribunais estaduais também, dos tribunais federais, aqui eu destaco por uma questão de bairrismo, o do Rio de Janeiro, o presidente Henrique Figueira, presidente do TRE, Elton Leme, o desembargador do Tribunal Regional Federal, Marcos Abra, a presidente da maior associação de magistrados do mundo, que é a doutora Renata Gil, nós temos mais de 17 mil juízes associados à AMB, e, além disso, nós temos inúmeros eventos, há, claro, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente Simonetti, representando aqui também o maior quantitativo de advogados que um país pode ter, que é o Brasil. De modo que nós temos, além deles, o professor Carlos Blanco, o ministro Gilmar Mendes, a diretora desta faculdade, a doutora Paula Freire, nós temos também representativo das entidades que trabalharam para esse evento, nós temos o professor Vitalino pelo FIB, junto com o Sidney, pela FGV, e, com eles, eu penso que forneço uma pequena, breve dimensão do tamanho, da importância desse encontro. Essa é mais uma iniciativa desses dois grandes juristas e homens à frente de seu tempo, Gilmar Mendes e Blanco de Moraes. Ao longo desses dias, iremos debater sobre sistemas políticos e jurídicos, economia, direitos fundamentais, sustentabilidade, saneamento, mudanças climáticas, novas tecnologias, pandemia e disrupção, direito penal das instituições democráticas, direito à saúde, regulação, soluções adequadas de conflitos, sob o pano de fundo de uma sociedade mundial em plena transformação. Uma jornada pelo conhecimento e pela troca construtiva de ideias, cujo motor fundamental é tentar construir um mundo melhor para as futuras gerações. Os temas e os expositores são de primeira grandeza, e também os participantes brasileiros e portugueses, ao longo destes dias, desfrutarão do convívio fraterno e alegre uns dos outros. A todos que participam e, como disse o Gilmar, fazem o Congresso e o Fórum acontecer. Uma palavra última de agradecimento a todos os organizadores e ao pessoal que participa da execução, trabalhando ali dos bastidores em silêncio, entregando mais esse contributo para marcar a história de cooperação entre estes dois grandes países, Brasil e Portugal. Desejo a todos um excelente seminário. Muito obrigado, ministro, pela sua alupção. Acompanharemos neste momento o excelentíssimo senhor Vitalino Canas. Muito bons dias. Saúdo a senhora diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a professora Paula Vaz Freire e, através dela, esta instituição, a Faculdade de Direito, a que pertenço com muita honra. Saúdo também, através dela, toda a mesa e, em nome da direção do Fórum de Integração Brasil-Europa, FIBE, fico grato pela possibilidade de dizer umas palavras em nome da nossa instituição. O FIBE ainda não completou um ano, mas o mundo move-se tão rapidamente e nestes meses tanta coisa evoluiu que poderia suceder que as razões da sua existência tivessem desaparecido ou diminuído de força. Sucedeu, porém, o inverso. Brevemente, sublinho alguns domínios que estavam nas intenções do FIBE desde o início e em que o rumo dos acontecimentos reforçou os nossos propósitos de promover, na medida das nossas possibilidades, uma maior integração entre o Brasil e a Europa. Há um enorme espaço para a intensificação das relações económicas e políticas entre Brasil e Europa nos domínios bilateral e multilateral. Um dos nossos temas de trabalho é o Acordo União Europeia-Mercosul, cuja conclusão, como se sabe, tem esbarrado com dificuldades nos dois lados do Atlântico. É possível que algumas dessas dificuldades, alimentadas quer pelo proteccionismo comercial, quer por questões de natureza ambiental e outras, se intensifiquem dadas as novas circunstâncias. No entanto, seja no formato de acordo meramente comercial para facilitar a sua aprovação, seja no formato mais ambicioso que contempla componentes não comerciais designadamente políticas e que por isso requer ratificações parlamentares e presidenciais internas nos Estados Membros da União Europeia, não se deve deixar cair o Acordo União Europeia-Mercosul. Em segundo lugar, a promoção do Brasil na Europa como uma potência do Hemisfério Sul que partilha a maior parte dos valores e dos interesses dos países da Europa e é um incondicional adepto do multilateralismo. É nítida uma tendência de desregulação do multilateralismo estruturado em prol de um multilateralismo anárquico e competitivo com várias instâncias de concertação multilateral potencialmente rivais, regionais, ideológicas, revisionistas, alternativas, como o G7, o BRICS, blocos regionais como a NATO, o COAD, o AUCAS ou a Organização para a Cooperação de Xangai. Perante isso, ganha reforçada a justificação dar visibilidade às posições daqueles que, como o Brasil e a maioria dos Estados Europeus, incluindo Portugal, perfilham a imperatividade de reiterar e reforçar, ainda que com reformas essenciais, como é o caso das Nações Unidas, as instâncias multilaterais universais. O Brasil tem um enorme potencial económico que é conhecido. Acontece que o desenvolvimento desse potencial económico pode ocorrer em áreas que são redobradamente vitais para o mundo e, particularmente, para os países europeus, como a agroindústria, a energia, as comunicações, o desenvolvimento industrial e tecnológico. As tendências, disputadas ou simplesmente intensificadas pela guerra na Ucrânia, são de poderosas reestruturações das cadeias de fornecimento internacionais, da distribuição de tarefas produtivas, da logística, dos transportes e de outros domínios. Portugal, e sobretudo o Brasil, estarão seguramente no lado construtivo de toda essa imensa reestruturação. Isso requer estratégia, visão, investimento, rico acionamento de negócios, construção de infraestruturas, promoção e imagem. Coincidindo este décimo Fórum Jurídico com a Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas em Lisboa, vem a propósito realçar um aspecto que importa acentuadamente a Portugal e ao Brasil, condenados, entre aspas, a realçar a sua importância como grandes potências oceânicas. No FIBE estamos atentos também a isso. Comoram-se este ano os 200 anos da independência do Brasil em 7 de setembro. O FIBE vê este infemérito como a possibilidade de sublinhar o sucesso da separação, rejeitando, porém, que isso deva significar afastamento. A comemoração deve mostrar o passado, o presente e o futuro da relação entre o Brasil e a Europa. Contando entre os seus associados com muitos brasileiros e europeus, a viver na Europa e brasileiros que permanecem no Brasil, oriundos dos setores da academia, das empresas, do dirigismo, da justiça, das profissões liberais, da consultoria e até alguns políticos no ativo ou não, o FIBE está convicto de que pode dar um contributo relevante para todos estes temas que referi. O FIBE é uma organização a partidária da sociedade civil. Favorece, todavia, uma orientação política democrática liberal que preza e favorece o diálogo entre todas as perspetivas e procura fugir a posições tramadas de intolerância, de ruptura política, de apelo à argumentação política e racional. Numa altura em que em muitos estados em todos os continentes e na comunidade internacional irrompem e ganham crescente audiência, propostas extremistas e de intolerância, o FIBE entende que é também seu dever dar um modesto contributo em sentido contrário. Finalmente, para terminar esta minha intervenção que mais uma vez agradeço ter sido possibilitada, uma palavra de elogio e de agradecimento aos professores Gilmar Ferreira Mendes, este infelizmente não estando aqui connosco fisicamente e ao professor Carlos Blanco Moraes, mentores e organizadores persistentes destes fóruns que se tornaram um lugar incontornável de criação de pensamento jurídico, mas não só de pensamento jurídico, como se pode aliás constatar pela leitura, pela verificação do programa desse décimo fórum. estes fóruns tornaram-se incontornáveis em muitos domínios e só nos resta desejar que eles tenham ânimo e força para continuarem com esta tarefa que é uma tarefa prestigiante para Portugal e para o Brasil. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigado pela alocação preferida e neste momento acompanharemos o excelentíssimo Sr. Rodrigo Pacheco. Muito bom dia a todos. Eu saúdo a professora Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Universidade, o cientista do Sr. Ministro Gilmar Mendes, a quem agradeço sensibilizado o pronunciamento feito e a fala em relação a este presidente, o ministro Luiz Felipe Salomão, representando o Superior Tribunal de Justiça, o professor Vitalino Canas, o cumprimentando pelo pronunciamento feito, um cumprimento especial também ao professor Durão Barroso, ex-primeiro-ministro de Portugal, me permito também cumprimentar o excelentíssimo do Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e o prefeito Eduardo Paes, dos mais brilhantes e extraordinários políticos brasileiros. Eu gostaria de dizer que em nome do Congresso Nacional, em nome do Senado da República, da alegria de poder tomar parte desse décimo Fórum Jurídico na cidade de Lisboa, cumprimentar todos os seus organizadores, todas as instituições que tomam dele parte para a formação da ciência, da discussão, dos grandes temas que interessam ao Brasil e a Portugal. No ano passado, numa nona edição do Fórum Jurídico, o Congresso Nacional foi brindado com um honroso convite para que aqui eu estivesse a proferir a palestra inaugural naquele evento que marcou-me muito e igualmente o Congresso Nacional pela deferência à vida para com o Parlamento brasileiro. E neste ano de 2022, em que se celebra o Bicentenário da Independência do Brasil, o Congresso Nacional não poderia estar apartado da realização desse evento que muito contribui para a formação da ciência e da ciência jurídica para a solução dos problemas nacionais. Esse Bicentenário da Independência tem sido muito valorizado no Brasil pelo Senado Federal. São inúmeros acontecimentos, inúmeras realizações que o Senado tem proporcionado desde 2019, quando instituímos uma comissão especial curadora, em especial para cuidar do Bicentenário da Independência e de lá para cá organizando as celebrações desse ano. E agora, na última sexta-feira, o governo português, juntamente com a Fundação Calucho e Gubenkian, realizou um painel de discussões sobre a relação Brasil-Portugal, olhando para o passado, olhando para o presente, mas, sobretudo, projetando essa relação para o futuro, de modo que esse Bicentenário interessa e é muito importante, de fato, para ambas as nações. Nesta relação de 200 anos, para além disso, na verdade, uma relação superior a 500 anos em que houve o descobrimento, a colonização, alguns conflitos e algumas divergências, é bem verdade, houve situações marcantes. Houve a composição dos dois países no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, logo após, em 1822, a declaração de independência reconhecida três anos mais tarde no Rio de Janeiro, no Tratado do Rio de Janeiro por Portugal em relação ao Brasil, naquele mesmo momento também, a concepção da primeira Constituição do Brasil de 1824, com a implantação do Senado dois anos adiante. Mas, de tudo isso que houve ao longo desses mais de 500 anos de relação, eu gostaria de destacar algo que interessa a nós todos no Fórum Jurídico, que é a identidade de Brasil-Portugal em relação às opções que fizeram quanto à forma e ao regime dos seus países. Portugal em 1976, o Brasil em 1988, ambos optaram pelo Estado Democrático de Direito. Ora, o Estado Democrático de Direito, ora, o Estado de Direito Democrático, não importa a ordem das palavras, a essência é a mesma. Ambos os países cultuam, valorizam e não admitem qualquer tipo de questionamento ao Estado de Direito e à democracia. E o nosso país, que nos últimos anos vem enfrentando dificuldades das mais variadas, inclusive alguns questionamentos pontuais, mínimos, mas pontuais em relação à nossa democracia, é um país que conseguiu, a partir de instâncias como essa, de discussões científicas, empíricas, comparadas, conseguiu identificar soluções para conceber uma Constituição Federal, para entregar à sociedade brasileira diplomas jurídicos muito importantes, como foi o Código Civil 20 anos atrás, comemora-se 20 anos de Código Civil este ano, como foi o Código de Processo Civil, como foram nos últimos anos inúmeros diplomas legais, como o marco legal do saneamento, uma nova e moderna lei de recuperação judicial e falência, uma nova e moderna lei de licitações, reformas constitucionais importantes, como foram a reforma da Previdência, a reforma política de 2017, igualmente a reforma trabalhista em 2017, o teto de gastos públicos em 2016. Então, inúmeras mudanças para melhor, para a evolução do país, que aconteceram, obviamente, não prescindindo de fóruns como esse, em que cientificamente se debatem as soluções para o país. Daí a importância de realizá-los num momento desse, em que, além de termos enfrentados problemas que foram aparentemente solucionados ou que tentamos solucionar através desses diplomas normativos, há outros desafios pela frente que demandam muito a atenção do Brasil e de Portugal em conjunto. Nós temos um problema de fome, nós temos um problema de miséria, nós temos um problema de desemprego, nós temos um problema de desmatamento ilegal na floresta amazônica e nos nossos biomas, muito embora tenhamos 66% da nossa área ainda preservada no Brasil, temos uma energia limpa e renovável no Brasil, a maior da América Latina, mas temos um problema também de desmatamento ilegal que precisa ser enfrentado. Então, há problemas que o Brasil precisa enfrentar e não fará esse enfrentamento sem a ciência concebida em fóruns dessa natureza e não fará esse enfrentamento fora do ambiente de Estado de Direito e da democracia. Se alguém no Brasil pensar em algum tipo de ruptura, que seja a ruptura em relação à fome, que seja a ruptura em relação ao crime organizado, que seja a ruptura em relação à ineficiência do Estado que não consegue implementar todas as políticas que a sociedade brasileira precisa, não é definitivamente a ruptura do Estado de Direito e da democracia. E para isso, eu devo afirmar, nós teremos eleições esse ano, as eleições acontecerão no sistema eletrônico de votação sob a guarda do eficiente Tribunal Superior Eleitoral, que é uma justiça especializada que custa à sociedade brasileira e que não pode ser desprezada simplesmente sob uma desconfiança absolutamente sem justa causa. Por isso... por isso que essas afirmações e essas reafirmações de defesa institucional, de defesa dos poderes, de dar a cada um o papel que deva cumprir, é algo que nos cabe, cada qual na sua posição, cada qual no seu quadrado, mas nós temos, naturalmente, que defender as instituições do país, as funções a elas atribuídas pela Constituição e pelas leis infraconstitucionais e não desvalorizá-las ou lançar qualquer tipo de suspeita nesse sentido. E, para terminar, dizer que nós temos um futuro dessa relação Brasil-Portugal pela frente. Esse futuro, ele encontra um conforto no fato de que são duas nações amigas, reconhecemos Portugal como nossa pátria-mãe, somos filhos de Portugal, temos uma identidade de língua que nos facilita sobremaneira, Portugal é a âncora do Brasil na Europa, o Brasil é a âncora de Portugal na América Latina, temos que fortalecer o quanto mais possível os acordos bilaterais, quanto mais possível a comunidade dos países de língua portuguesa, que é um organismo intergovernamental absolutamente valioso, que ainda é desvalorizado e faço a meia culpa pelo Brasil de não se ter fomentado suficientemente a comunidade dos países de língua portuguesa, temos a pendência de um acordo União Europeia-Mercosul e precisamos de Portugal como um agente catalisador das transformações importantes do Brasil para cumprir as condições desse acordo, temos o desafio do Brasil para a sua sessão à OCDE, portanto, nós temos pela frente um bom caminho, boas perspectivas e naturalmente não prescindimos nós brasileiros do companheirismo de Portugal em todos esses desafios, sobretudo no ano que, repito, se celebra os 200 anos da independência do Brasil em relação a Portugal. Quanto ao mais, eu gostaria de desejar a todos os palestrantes, a todos que participarão das mesas redondas, os debates nesse fórum jurídico, que demonstrem suas experiências, que afirmam suas experiências, o Brasil precisa muito de planejamento, um planejamento científico, um planejamento empírico a partir das experiências já vividas, um planejamento comparado com outros países, inclusive para Portugal, para que possamos romper definitivamente as nossas amarras e nos tornarmos uma nação inclusiva que dê oportunidade a todos e que crie aquilo que todos nós queremos, que é a felicidade, o estado de bem-estar. Todos nós estamos aqui trabalhando ciência, trabalhando no parlamento, trabalhando no judiciário em busca da felicidade daqueles que nós representamos. E esse fórum jurídico, hoje já reconhecido como uma das principais instâncias de formação da ciência brasileira e de Portugal, cumpre muito bem e fielmente o seu papel nessa décima edição em que se realiza aqui em Lisboa. Muito bom evento a todos, em nome do Congresso, os meus agradecimentos. Agradecemos a sua alocução, senhor presidente, assim como agradecemos aos demais participantes desta mesa de abertura do décimo Fórum Jurídico de Lisboa.